Olá pessoal tudo bem com vocês? Espero que sim. A novela Reis já mostrou essa semana o casamento do rei Salomão e Nebicete, a aliança entre os reinos. Vamos ver o resumo da semana da novela para essa semana. Mas antes te convido a seguir nosso canal e continuar recebendo histórias da Bíblia. Vamos lá. 2ª, 16 de outubro. Evelyn desconfia que Agura traiu de novo. Benai é desconfiado pede que Joiada investigue o antecedente de todos os servos do palácio. Naama muito decepcionada com Salomão, resolve não procurá-lo mais. Salomão é informado que Nebicete está chegando em Israel, Jeroboão e Rezão se encontram secretamente. Aqui no canal nós temos a história desses personagens de acordo com a Bíblia te convido a assistir. 3ª, 17 de outubro. Benai a vista rezou no meio da multidão e o persegue. Abizag conta a Salomão tudo o que passou depois de ser sedada no Egito. Nebicete chega a Israel e fica surpresa ao ver Abizag morando no palácio. Já prevemos mais brigas dessas duas. 4ª, 18 de outubro. Salomão volta mais seguro do monte. Deane se redime e conta a Evelyn tudo o que fez para conquistar Agur. El Hanan chega com mais notícias sobre Naama e o filho do rei. Salomão pede para Nebicete e fique no quarto de sua mãe Batisseba. 5ª, 19 e 20 de outubro. A emissora ainda não nos passou o que vai acontecer, mas assim que nos enviar postaremos aqui nos comentários. Gostou do vídeo deixa seu like, ativa o sininho e continue recebendo mais resumos da novela Rez.